Boa tarde, galerinha. É um prazer novamente estar aqui em contato com vocês, tá? Beleza? Na nossa aula de hoje, a gente tem como objetivo dar continuidade evidente ao que nós começamos ontem, né? Com relação a operações, finalizarmos e, consequentemente, nas próximas aulas a gente faz a correção de algumas atividades que serão passadas. Nós também teremos hoje aula na TV. Como já havia dito, a aula da TV é exatamente um paralelo com o que a gente está colocando, o que a gente está comentando. Na verdade, são eles que estão dando norte e, através desse norte dado por eles, é que a gente vai estar, digamos assim, executando as nossas atividades, tá? E aí, você, assistindo a aula de hoje, você vai se deparar com situações que nós já comentamos. Na verdade, a gente está um pouquinho mais à frente. Hoje, eles irão abordar adição e subtração, envolvendo muitos problemas, né? Como foi a atividade que foi passada aí para vocês? Com relação à atividade, para hoje, a nossa atividade é o desenvolvimento do restante das questões que foram passadas ontem, tá? Através da atividade de ontem. E aí, na sexta-feira, eles vão comentar a multiplicação, que é isso que nós vamos já estar comentando agora, beleza? Na sexta-feira, a gente não vai ter aula, ok? Eu não vou passar um vídeo para vocês, tá? Só vamos ter aula na TV, mas eu vou estar passando uma outra atividade, e essa outra atividade, à medida que eu for postar, eu vou estar mandando também um áudio orientando como você deve proceder, perfeito? Então, espero aí que todos estejam bem, juntamente com seus familiares. Expressões, professor, antes de você começar, esse assunto está tranquilo demais, a gente está no oitavo ano, esse assunto aí é de quinto ano, sexto ano, está dando uma sinopse, até para aquele que ainda se encontra com dificuldade nessas operações, digamos assim, consiga já se equiparar, digamos assim, àqueles que não estão com dificuldade, beleza? Então, para alguns, isso aqui talvez seja irrelevante, né? De certa forma, bem tranquilo, mas para outros, com certeza ainda tem, pode ser que tenha uma certa dificuldade, então por isso, tá? Então, cautela. Expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Eu tenho 10 mais 20 menos 5 mais 3. Vocês observam aqui que aqui eu não tenho nenhum parênteses, não tenho nenhuma chave, mas não tenho nenhum colchete. Quando eu tiver uma expressão numérica que tem parênteses, que tem colchetes e que tem chaves, o procedimento de resolução é, como já vimos, primeiro nós vamos resolver dentro dos parênteses, em seguida dentro dos colchetes e, por fim, dentro das chaves. Observe que aqui a gente só está envolvendo adição e subtração. Então, você vai fazer a operação na ordem que elas forem aparecendo, tá? Seguindo o critério, dentro dos parênteses, primeiro, dentro dos colchetes, em seguida, e, por fim, as operações dentro das chaves. Assim, vamos proceder. Eu tenho 10 mais 20, 10 mais 20, 30. Aí eu baixei o menos 5, mais o 3. Professor, eu já com habilidade, eu já poderia tentar já fazer o outro também, direto, sem problema. Aqui a gente está fazendo passo a passo, mas se você já tem esse conhecimento, essa habilidade, não tem problema. Você já pode ir direto, tá? Então, 10 mais 20, 30. Baixei o menos 5, mais o 3. 30 menos 5. Opa, encontrei 25. 30, retirei 5. 25, somado com 3. 25 somado com 3, vamos encontrar o quê? 28. Observe que eu sempre fui fazendo de 2 em 2, pausadamente. Eu sei que você pode dizer que demora um pouco mais, mas você se sente mais seguro. Porque aqui a gente está envolvendo apenas números que vão dar resultado positivo. Mais na frente, a gente vai trabalhar com resultados negativos e, às vezes, você pode se atrapalhar com o sinal. Então, vá passo a passo que é muito mais seguro. Beleza? Neste outro exemplo, eu tenho aqui já uma expressão numérica envolvendo parênteses, colchetes e chaves. Então, vocês observam que eu repeti os meus valores, no caso, 8, menos, abri a minha chave, 4, mais, abri o meu colchete, 9, menos, opa, vamos resolver dentro dos parênteses. 12 tira 5, 7, fechei o colchete, menos 1, fechei a chave. Já eliminamos os parênteses. Agora, vamos eliminar os colchetes. Só repetir, mas direcionei aqui os meus olhares ao colchete, 9, menos 7, 2, menos 1, fechei a chave. 8, menos, resolvendo dentro das nossas chaves. 4, mais 2, 6, menos 1. Professor, oi. Telepaticamente, a gente está em comunicação. Posso fazer direto? Porque 4, mais 2, são 6. Tira 1, sim, posso botar lá o direto, sim. Poderia, sim. Direto, pularia essa etapa. Como eu falei, a gente está indo gradativamente, tá? Mas, se você se sente confiante e já tem essa habilidade, sem problema algum. 4, mais 2, 6, menos 1, 6, tira 1, 5. Eliminamos, assim, as chaves. Eliminada as chaves, 8 tira 5. Ficamos com 3. Então, uma sinopsezinha aqui de expressões numéricas envolvendo apenas a adição e a subtração. Perfeito? Ok. Vamos agora para o algoritmo da multiplicação envolvendo os números naturais. Na verdade, uma multiplicação é você reduzir uma soma, certo? A tua multiplicação, você pode transformar ela em uma soma, tá ok? Você tem várias parcelas, uma mesma parcela repetida várias vezes, tá ok? Então, desta forma, para reduzir isso, ou seja, você tem 10 mais 4, 10 mais 2. Aqui você está vendo uma outra situação de como se fazer o algoritmo por decomposição. Então, eu tenho 34 vezes o 3. Professor, tem que sempre botar o maior em cima e o menor embaixo? Não necessariamente, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas nós nos sentimos mais confortáveis colocando o maior em cima e o menor embaixo. Mas, repito, tanto faz. Esses números, nós vamos chamá-los de fatores, tá? Fator 34, fator 3. O resultado, nós vamos chamar de produto. A ordem dos fatores não altera o meu produto. Frase bem dita, digamos assim, tradicionalmente, quando a gente está vendo esse assunto lá no nosso sexto, quinto ano, tá? 3 vezes 4, 12 unidades. Então, baixei aqui a unidade 2 e subiu uma dezenazinha, tá? Porque está na classe agora das dezenas. 3 vezes 3, no caso, 9 com mais 1, 10 dezenas. Ficou a unidade da dezena, subiu, no caso, 1. Então, baixei ele aqui. Então, 102 é o nosso resultado, perfeito? Do mesmo modo, nós temos aqui 14 vezes 2. Aqui a gente aumentou a numeração. Aqui eu tinha dois algarismos por um algarismo. Agora eu tenho dois algarismos por dois algarismos. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Você pode estar colocando, alguns professores acabam colocando dois tracinhos aqui, um tracinho aqui. Alguns têm a opção de estar colocando o número 0, tá? Mas fique à vontade na opção que você achar mais conveniente. Eu, normalmente, coloco aqui dois tracinhos. O professor colocou 0, porque já tinha um slide já preparado, tá? Então, 1 vezes 2, 2. Eliminei isso aqui, tá? 1 vezes 1, 1 somando. 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E baixei o 1, dando 168. Aqui você tem um algarismo por decomposição desta situação que você está vendo aqui, ó. Você tem 14. 14 é o 10 mais o 4. Você tem o 12. O 12 é o 10 mais o 12. Como eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente fez a inversão. Botamos o maior em cima e o menor embaixo, tá ok? Aí, ó. Multiplicação normal, ó. Quem é 2 vezes 4? 8. Quem é 2 vezes 10? 20. Como é uma soma, botei aqui, ó. Quem é 10 vezes 4? 40. Quem é 10 vezes 10? 100. Quem é 8 mais 40? 48. Quem é 20 mais 100? 120. Somando esses dois valores, 168. Uma outra maneira de você estar resolvendo a tua multiplicação usando a decomposição. Beleza? Perfeito? Muito bacana. Então, espero que todos estejam relembrando e compreendendo o que está sendo colocado. Ideias associadas à multiplicação. Adicionar parcelas iguais, como nós já colocamos. Qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateria? Ou seja, eu vou pagar 3 prestações de R$ 26. Então, é como se eu tivesse R$ 26 mais R$ 26 mais R$ 26 mais R$ 26. Três parcelas. R$ 26 mais R$ 26 mais R$ 26. Mas eu posso trocar essa soma por uma multiplicação. E como é que ficaria a minha multiplicação? 3 vezes R$ 26, porque eu tenho três parcelas de R$ 26. E 3 vezes R$ 26 teremos. 3 vezes R$ 6, R$ 18, foi R$ 1. 3 vezes R$ 2, R$ 6, com mais R$ 1, R$ 7. Professor, que telefone é esse por R$ 78? Eita, professor, que tempo é esse? Isso é o tempo da antiguidade, é? Tempo que você era criança e ao respeito. Disposição Rertangular. Quantas cadeiras há na sala de aula? Aqui, no caso, você tem uma sala de aula que é composta por filas e colunas, de certa forma. Olhando desta forma. Então, você tem quantas filas? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? 5 filas. Em cada fila tem quantos alunos? 8. Eu tenho 8 alunos em cada fila. Então, qual vai ser o total de alunos desta sala? Ah, professor, é só contar. 1, 2, não. Você pode facilitar a sua vida, meu jovem. Ou minha jovem. Só basta pegar quantos alunos você tem em cada fila, que são 8, e multiplicar pela... Desculpa. E multiplicar pela quantidade de filas que você tem, que, no caso, são 5. 8 vezes 5, 40. Perfeito? Bacana. Ah, professor, se estiver faltando 1, aí você retira a carteira que não tem o aluno. É evidente, né? Bacana? Perfeito, tá? Número de possibilidades ou combinações. Ok. Numa lanchonete há 4 tipos de suco. Laranja, abacaxi, melancia e uva. Laranja aqui. Laranja aqui, desculpa. Abacaxi, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em 3 copos de 3 tamanhos. Pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao se pedir um suco? Quantos tipos de frutas você tem? Quatro. É o número de frutas. Desculpa. Quantos copos você tem que você pode servir o seu suco? Você pode servir no pequeno, no médio ou no grande. Então, dessa forma, você tem 3. 3 tipos de copos. Então, qual é o total de possibilidades? Qual é o total de combinações que você pode fazer para servir este suco? São 4 tipos de frutas e 3 tipos de copos. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos 12 possibilidades. Observe que aqui a gente não está fazendo a junção de uma fruta com a outra, não. Só ela, sozinha, abandonada. Você poderia colocar aqui um suco de abacaxi com laranja. Eu nunca tomei, né? Não sei se vocês já tomaram. Galancia com uva. Será que seria legal? Então, basicamente isso. Eu não vou testar em casa, não. Também não teste, não. Proporcionalidade. Ok. Eu tenho aqui um rolo que tem 50 metros. Perfeito. Então, 3 rolos. Ora, professor, se 1 é 50, 3 vai ser 50, mais 50, mais 50, que no caso vai dar 150. Exatamente, meu jovem. Se eu tiver 15 rolos, do mesmo jeito, 50, mais 50, ou seja, 15 vezes o 50, tá certo? Então, basicamente isso. O professor raciocina. O que foi, meu jovem? Professor, você não já sabe do 3? Que já deu 150? Então, basta pegar esse 3 e multiplicar por 5 para dar o total de 15. Você usou esse 15 vezes o 1, tá certo? E por isso você ia botar 15 parcelas de 50. Mas, aqui, nós vamos facilitar a nossa vida. Basta pegar, se 3 rolos são 150, então, 15 rolos será o quê? 5 vezes 3, que dá 15. Como se eu tivesse 5 vezes 150. E quanto é 5 vezes 150? 750. Essa seria a nossa resposta. 750 metros. Com relação às propriedades, professor. Propriedades da multiplicação. A multiplicação, ela é comutativa. Do mesmo jeito da adição, né, professor? Isso, ela é comutativa. O que é que isso significa? Como eu já falei, em poucos instantes, a ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 5, ok? 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 10. Então, existe a propriedade comutativa na multiplicação. Existe a propriedade do elemento neutro na multiplicação? Também existe. Lá na adição, o nosso elemento neutro é o 0. Aqui na multiplicação, o nosso elemento neutro é o 1. Ou seja, quando eu multiplico um número pelo 1, é ele mesmo. Então, se 5 vezes 1, encontramos 5. 7 vezes 1, encontramos 7. 12 vezes 1, encontramos 12. O elemento neutro da nossa multiplicação é o número 1. Tudo tranquilo, né? Propriedade do elemento nulo. Quando nós multiplicamos qualquer número por 0, sempre vamos encontrar como resultado 0. Ou seja, qual é o elemento nulo da multiplicação? O 0. Cuidado para não estar confundindo com neutro, viu? Propriedade distributiva. O que é que nos diz a propriedade distributiva? Tanto para adição como para subtração. Não interessa. Você distribui. Você pega esse 5, multiplica pelo 12 e 5 multiplica pelo 25. Você pode distribuir essa multiplicação. Quem é 5 vezes o 12 mais 5 vezes o 25. Perfeito? Do mesmo modo, se for subtração 6 vezes 18 e 6 vezes o 13. 6 vezes 18 e 6 vezes o 13. Professor? Pois não. Eu iria fazer diferente. Como assim? Eu iria resolver primeiro dentro dos parênteses, depois fazer a multiplicação usando a regrinha das expressões numéricas. Resolve primeiro dentro dos parênteses, depois faz a multiplicação. Poderia ser assim, professor? Sem problema algum. Aqui nós estamos só utilizando a propriedade distributiva. E em algumas situações nós seremos, sim, obrigados a fazer essa distribuição. Principalmente quando a gente está trabalhando com equações. Tá bom? Propriedade associativa. O que é que nos diz isso? Tanto faz associarmos os dois primeiros ou os dois últimos. O resultado nós vamos encontrar o mesmo. Observe que aqui todo mundo está se multiplicando. Então eu associei 6 vezes 5, 15, 20, 90, desculpa, vezes o nosso 20, 1.800. Agora eu associei foi os dois últimos. Se eu pegar o 6, como você vê, 15 vezes 20, 300, 6 vezes 300, 1.800. Do mesmo modo que eu poderia associar o 6 e o 20. 6 vezes 20, 120 vezes o 15, 1.800 também. Então existe a propriedade associativa na nossa querida multiplicação. Ok? Tá tranquilo por enquanto, né? Perfeito? Bacana. O algoritmo da nossa querida divisão nós vamos deixar para estar comentando na nossa próxima aula. Até para estarmos na mesma sintonia, digamos assim, no caso das aulas da TV. Hoje eles vão começar com adição e subtração. Na sexta eles vão estar falando sobre multiplicação. Só na segunda, que eles vão estar, segunda ou terça, se eu não estiver enganado, terça, eles vão estar falando de divisão. Então na segunda a gente comenta divisão. Se for o caso a gente comenta algum exercício e aí a gente segue a nossa rotina, tá? Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Abraços a todos.